Agenor... Ai... Meu Deus! Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ajuda Novo Literária e hoje eu vim gravar um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Eu não costumo gravar muitos vídeos desse tipo e eu sei que muita gente já gravou um vídeo sobre esse tema, mas eu achei super legal, super divertido e fiquei com vontade de indicar também pra vocês um livro pra cada signo. Olha lá, hein? Eu não sou astróloga, não entendo, assim, muito de signos, mas eu peguei as características mais fortes, centrais de cada signo, essas características mais comuns que a gente vê por aí em todos os horóscopos e tentei me basear nisso, então, pra indicar aí uma leitura que tem a ver com cada signo. Começando, então, com o signo de Ares. Eles são práticos, objetivos e diretos. Gostam de situações que envolvam aventuras, esportes e determinação. A pessoa desse signo costuma ser muito impaciente, imediatista. Eles são pioneiros e gostam muito de inovar. Eu acho que os leitores desse signo gostariam mais de livros de aventura ou ficção, por isso que eu indico pra esse signo o livro O Hobbit. Mais aventura que O Hobbit, impossível, né? E nesse livro também a gente tem, além das aventuras, personagens que são objetivos, que são determinados, que estão ali em busca de um objetivo comum. Tem também um dilema que envolve aí determinação e egoísmo no meio dessa história. E nós temos aqui também personagens que são pioneiros, que gostam de inovar, que vão em busca dos seus sonhos e dos seus objetivos. Então eu acho que tem tudo a ver aí com quem é do signo de Ares. Agora falando do signo de Touro, eles são práticos e são pessoas que precisam de segurança e estabilidade. Gostam de conforto, da arte e são atraídos pela beleza. Além disso, eles são teimosos e gostam de desacelerar de vez em quando. Bem naquele estilo coberta, comida e Netflix no fim de semana, sabe? Além disso, eles são pacientes e persistentes, o que eu acho que tem tudo a ver com o livro que eu vou indicar pra esse signo. Vou indicar então o livro Os Bons Segredos, da Sarah Dessen. A personagem aqui é uma personagem paciente, tranquila, estável, e ela meio que tem esperanças, ela espera, né, que as coisas se resolvam pra ela de alguma forma. Então eu acho que esse livro tem tudo a ver com quem é do signo de Touro. Vamos falar então do signo de Gêmeos. Gente, esse é o signo da bipolaridade, né, da dupla personalidade. E das duas caras da moeda. Os astros me dizem que as pessoas desses signos são versáteis, inteligentes e instáveis. Mudam de ideia muito facilmente, mas também são comunicativos, curiosos, e se adaptam bem às diferentes situações. O livro perfeito pra esse signo é Fassade, da K.S. Broeto. Na verdade pronuncia-se Fassada, mas enfim, aqui no título vocês podem ler Fassade. Esse livro tem tudo a ver com os geminianos, porque o personagem principal desse livro meio que vive duas vidas paralelas. Não posso falar muito pra não dar spoiler, mas é isso que traz realmente a emoção à história, é isso que faz a história ficar mais interessante. E eu indico muito esse livro pra quem ainda não leu, e especialmente para os leitores geminianos. Vamos falar um pouquinho do signo de Câncer. Conhecidos por serem profundamente emotivos, românticos e caseiros, todos os astros dizem que instabilidade emocional e sensibilidade são pontos muito fortes nos cancerianos. Por isso, aqui na minha interpretação astral, os leitores desse signo precisam ter um envolvimento emocional mais forte com a leitura. Eu acho que o livro perfeito pra esse signo seria Como Eu Era Antes de Você, na Dia de Omoias, porque realmente esse livro traz uma carga emocional bem grande. Ele é próprio pra quem é bem emotivo, pra quem gosta de se envolver emocionalmente com os personagens. Sem falar que personagem mais caseira que a Lu, impossível. Então eu acho que esse livro aqui seria perfeito pra quem é desse signo. Vamos falar um pouquinho do signo de Leão. Inclusive, esse é o signo da minha mãe, gente. Os leoninos são generosos, românticos, corajosos, e tendem um pouquinho para o egoísmo. Mas são muito criativos e independentes. Nesse caso, que leitura pode representar mais a generosidade e a coragem, que são marcas fortes do signo, além de histórias de grandes heróis. Por isso que eu indico O Mágico de Oz, porque eu acho que não há livro que represente melhor a generosidade e a coragem do que esse. Eu acho que é uma leitura essencial pra quem é desse signo. Então vamos falar sobre o signo de Virgem. Gente, esse é o meu signo, tá? Então só tem coisa positiva pra falar, não é mesmo? Brincadeiras à parte, os astros dizem que nós, virginianos, somos práticos, objetivos e perfeccionistas. Meu Deus, isso é bem verdade, né? E nós, virginianos, temos também uma ligação forte com o trabalho e a necessidade de uma rotina. E precisamos nos sentir úteis, além de sermos cuidadosos e responsáveis. Para os virginianos, eu vou usar aí uma indicação de uma amiga minha. Ela disse que esse livro tem toda a cara do virginiano. Enfim, é o Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. Acho que é assim que se pronuncia, gente? Cortázar? Cortázar? Enfim, vou deixar a capa aqui do lado pra vocês verem que livro é esse. Foi a indicação de uma amiga, porque ela disse que esse livro é super metódico. Ele foi escrito de uma maneira muito metódica e muito organizada, tanto que ele pode ser lido de duas formas diferentes e ele resulta em duas histórias diferentes. Olha só que coisa mais virginiana. Então vamos ao signo de Libra. O meu marido é libriano, inclusive, e ele tem tudo a ver com essas características que eu vou falar aqui pra vocês. A principal característica desse signo é o equilíbrio, e a galera desse signo também é super romântica e costuma dar muito valor à beleza e à simpatia. Segundo a astrologia, a opinião do outro é muito importante pro libriano. Então se a opinião do outro é importante pro libriano, eu acredito que eles também gostem muito de ler e de conversar sobre o que leram. Para os librianos, então, eu indiquei mais um romance, né, enfatizando um pouco mais esse lado super romântico do libriano. Eu indico, então, a série Os Bridgitons, que é um romance de época para as librianas, principalmente, né, que eu acho que gostam mais de histórias super românticas, mas não que não gostem de outros tipos de histórias. Mas, puxando mais pro lado romântico, então eu indico essa série, que é uma série de romances de época super, super romântica. Vamos falar um pouquinho, então, do signo de escorpião. As pessoas desse signo costumam ser intensas, profundas, e os leitores desse signo costumam ter uma intensidade sexual e emocional muito aflorada. Eles mergulham de cabeça nas relações e em tudo que fazem. Imagino que devem gostar de histórias mais profundas também. E é por isso que eu escolhi aqui O Morro dos Ventos Vivantes, porque eu acho que é um personagem mais intenso e profundo do que o Heathcliff, cara. Também difícil, viu? Porque esse personagem, ele é um personagem muito intenso em todos os sentimentos, em tudo que ele faz. Então eu acho que tem tudo a ver aí com quem é do signo de escorpião. Será que o Heathcliff era de escorpião? Vamos falar um pouquinho dos Sagitarianos. Os Sagitarianos são aventureiros, gostam de viajar, e eles são curiosos, pesquisadores e questionadores por natureza. Eles têm grandes ideais, assim como a necessidade de ter uma filosofia de vida, assim, bem definida, sabe? Um livro perfeito pra esse signo seria A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Simplesmente pelo fato de que esse livro fala de aventura, fala de rodar o mundo, sabe? Dar a volta ao mundo, conhecer novas culturas. Então é um livro ideal pra quem é do signo de Sagittário. Vamos então ao signo de Capricórnio. Os Capricornianos são práticos, responsáveis e objetivos. Eles são bem exigentes e o trabalho, o sucesso e a imagem social são essenciais pra eles. O livro que eu posso indicar pra esse signo é o Girl Boss, da Sofia Amoruso, porque ele fala justamente de pessoas que colocam o trabalho em primeiro lugar, que são extremamente exigentes com o trabalho, consigo mesmas, que são muito determinadas. Então eu acho que esse livro tem tudo a ver aí com quem é de Capricórnio. E agora vamos falar um pouquinho do signo de Aquário. Esse é um signo super forte. Geralmente eles são intelectuais, inteligentes, gostam de conversar, trocar ideias, compartilhar as coisas. E por isso é muito comum uma pessoa desse signo ter um envolvimento com grupos e questões sociais. Um livro que eu super indico pra esse signo seria O Sol é Para Todos, da Harper Lee, porque ele tem tudo a ver com essa questão social mesmo. Eu acho que ele tem tudo pra agradar quem é do signo de Aquário, que gosta de se envolver com essas questões sociais mais a fundo. Então indico muito O Sol é Para Todos pra quem é desse signo. E por último, Peixes, o signo mais romântico e sensível do Zodíaco. Eles magoam-se com facilidade e têm uma intuição muito aguçada. Por isso, inclusive, eles têm a espiritualidade muito forte. Eles gostam muito de arte e imagino que a leitura precisa ter um envolvimento emocional. Nesse signo eu indico a saga Harry Potter. Tô aqui com O Enigma do Príncipe representando a série, porque foi o último que eu li. E eu acho que é a cara do pisciano, porque nem tudo tem fantasia, romance, aventura. Então é um livro bem completo e pra quem é emotivo, sensível, romântico, tem tudo, tudo a ver. Então é isso, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado dessa brincadeira aqui desse vídeo, das indicações de livros. Se vocês gostarem muito, muito, e eu vejo que tem muitos, muitos views, quem sabe eu faça uma continuação indicando, então, filmes pra cada signo. Quem sabe, quem sabe. Deixem as sugestões de vocês aqui nos comentários, inclusive de outros vídeos, enfim, que eu vou ler tudo com muito carinho. Um beijo enorme e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.